É interessante você nomear como um movimento bolsonarista, né? Eu acho que a gente tira um pouco esse lugar de olhar para a agenda conservadora como algo que... como sem potência para pensar numa agenda política, sem articulação. Então a gente coloca as pessoas da agenda conservadora num jogo da arena política, com potências, com dificuldades, com articulações políticas. Então a gente entende agora que... Agora, mas eu acho que isso é mais expressivo nos debates que eu acompanho, pelo menos, a urgência de a gente entender que a agenda conservadora, ela se articula, ela tem representantes, ela se transforma, né? E ela está atenta também às contemporaneidades e isso é um reflexo, né? De como a pauta identitária, ela tomou um espaço, um projeto de sociedade brasileira, pelo menos é o que eu trabalho aqui na tese, que a gente precisa considerar. E que a ideia... toda vez que eu falava sobre a tese, as pessoas me perguntavam assim, mas existe gay de direita? Não, deve ser síndrome de escopo por como? Não, aonde vivem? Como se alimentam? E eu falava, mas não, mas por que não podem desistir? E o que a gente está colocando enquanto pressuposto para a construção da identidade política dessas pessoas? E a gente pode entender que isso se torna mais expressivo, de fato, enquanto organização política, enquanto articulação coletiva, muito angariado pela agenda que a política bolsonarista começou a desenvolver no Brasil. Então, não dá para a gente colocar... Isso foi até uma polêmica durante a defesa da minha banca, na hora da defesa da tese, porque a gente precisa de um mito do fundador. A tal data começou... E aí eu acho que não envolve tanto falar que foi em 2013, mas ainda as manifestações, que foi no Impintimana Dilma. Não, a gente tem que falar de uma arena política, que ela está em constrante dinâmica. E que os representantes que estavam ali até então, e que foram quase que sendo entendidos como hegemônicos, nas sucessivas entradas e saídas de partidos que a gente olhava e falava nossa, é um polarizado, um PSDB e um PT, mas que eles estavam ali com membranas muito próximas de alinhamentos institucionais, digamos assim. Mas, quando a gente vai trazendo uma perspectiva da agenda conservadora bolsonarista, a gente vai trazendo um debate de uma direita radical, de uma extrema-direita, de uma direita que não é mais moderada, que ela entende ser importante romper com o que cotidianamente a gente vê ainda se debater, que é se narrar dentro dessas agendas, dos representantes dessas agendas, que é tudo aquilo que está ali, e que não se nomeia. Tudo aquilo que está ali é o quê? É a instituição? Sei lá, é o Lula? É a Dilma? É o Alckmin? Quem é tudo aquilo que está ali? E isso gera todo um pavor. O que é aquilo que está ali? A gente não sabe. E vai se construindo o que é aquilo que está ali, é a instituição? Veja bem, ali dentro da direita nem sempre é a instituição, porque a instituição tem caminhos que podem ser interessantes para um determinado grupo e talvez não tão interessantes para grupos mais radicalizados, mais extremados, que desejam romper com a instituição. Mas não são todos, então a gente olhar para a experiência do conservadorismo contemporâneo do Brasil é necessariamente nos jogar a olhar para uma coxa de retalhos, com uma série de camadas que se, como eu posso explicar, elas se balanceiam em determinados cenários. era muito interessante, na primeira entrevista que eu fiz, que nesse pequeno grupo focal que se desenvolveu o caminho da entrevista, tinham pessoas que tinham se vacinado. E quando você perguntava para eles, a gente estava no pico, do início da vacinação, em 2021, e quando eu perguntava para eles sobre o Covid, eles falavam, não, não, a minha mãe mora em casa, não posso deixar a minha mãe pegar isso aí, enfim, havia todo um, não era um discurso uniforme entre eles, então, quando eu me deparei com isso, eu falei, opa, espera aí, então, eu não estou falando de uma coerência de narrativas aqui. Então, quando a gente pede uma coerência de narrativa, quando a gente traz o debate da identidade sexual, da orientação sexual associada a uma construção quase que, quase como se fosse, o gay só pode ser de esquerda, é um olhar muito restrito da produção, da construção de uma identidade política. E a agenda conservadora, ela entendeu isso, porque os debates identitários, eles começaram a ter cada vez mais expressividade na estrutura social brasileira, com ascensões importantes, a união civil, a garantia de direitos, a descriminalização da homofobia, e que isso, de alguma maneira, foi sendo incorporado pelo projeto Sociedade. Ninguém está aqui falando que isso quer dizer que agora, todas as pessoas homossexuais andam felizes por aí e não sofram mais preconceito, de maneira alguma. Mas isso é um ponto importante, que eu acho que é até expressivo no último debate que teve, uma tentativa de uma PL para cair a união civil entre homossexuais, e que foi um ponto que as pessoas que eu sigo, que eu acompanhei durante a tese, foram enfáticas em falar que isso era um tiro no pé na agenda conservadora, porque era uma temática dada dentro do Brasil, e que se mexer com isso era, digamos assim, dar ponto para a esquerda. Então, vejam, eu acho que, uma das coisas que eu acho que é importante pensar é que tudo isso aconteceu porque, de fato, houve uma mudança social no entendimento a respeito das vivências da sexualidade. Por mais que haja uma heteronormatividade, por mais que haja, de fato, uma forma de performar a sexualidade a partir de uma perspectiva, assim, heteronormativa, mas, ainda que seja dentro de uma configuração de um relacionamento homofetivo, né, mas, enquanto a identidade política, isso se transforma de maneira significativa e é identificado pela agenda conservadora como um espaço importante para a mobilização e ação política.